Abertura Arthur começou no motocross aos 4 anos de idade. Hoje aos 9, coleciona vários títulos. No quarto dele, um lugarzinho especial é dedicado aos troféus que conquistou em campeonatos dentro e fora do estado do Pará. Esses três aí ele conquistou recentemente, durante uma competição em Jurema, no estado do Pernambuco. Foi muito boa para mim. Eu corri de Jurema e Agrestina, onde eu fiz dois segundos e oitavo na categoria juvenil e infantil. E alcançar esse resultado não foi fácil. Durante a competição, ele chegou a cair na largada e ficou na última posição. Teve uma recuperação impressionante e conseguiu ultrapassar os adversários, garantindo o lugar no pódio. Eles treinam bastante lá, mas eu, como o meu nível de treino estava bem forte, graças a Deus consegui andar bem com eles. E o garoto não está neste esporte radical por acaso. A inspiração e o aprendizado vem do pai, que também é piloto de motocross e já conquistou muitas vitórias. A gente começou no esporte em 2006 e aí, de um tempo para cá, ele começou também a competir e aí a gente resolveu esse ano focar nele, né? Compramos mais uma moto e enfatizamos os treinos para que a gente pudesse alcançar alguns resultados que ele sempre sonhou, né? O apoio da família é parte do sucesso do jovem piloto. A mãe conta que faz questão de acompanhar e torcer pelo filho nas competições, mas confessa que não é fácil assistir ele se arriscando em duas rodas. Mas a gente confia que os treinos dele são bem intensivos, né? E aí nos passa essa confiança, nos garante que ele tem um desenvolvimento bom na prova, mas caso venha a acontecer alguma coisa, né? A gente tem a proteção dos equipamentos que ele tem com isso. Desde pequenininho a gente treina isso nele forte e ele é educado para isso, né? Para o uso correto dos equipamentos e nos passa essa confiança, né? Mas na hora da prova bate o frio na barriga. Não só dele, na minha também e a torcida, né? Que dê tudo certo. Aqui, graças a Deus, a gente tem um apoio muito bom da mãe, da irmã, que nos ajuda muito. Que o Arthur é um bom piloto de motocross, isso ninguém tem mais dúvida. Mas será que ele também é um bom filho? Um filho obediente, um filho estudioso, um filho que me ajuda nas tarefas de casa. Ele tem a missão dele de estudar, mas as tarefas de casa também ele tem isso, tem a rotina dele em casa correta, mas é um filho que nos dá muito orgulho, né? Como piloto e como uma criança normal e qualquer outra, né? É, tem que ajudar ela porque senão fica muito difícil. Com um sorriso fácil e humildade de sobra, o jovem piloto que não deixa de ser criança tem o objetivo de pisar firme no acelerador e alcançar voos mais altos. Eu pretendo ser campeão brasileiro e correr fora, no Minhoz e no Loretta Lins. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.